Música Fala galera, beleza? A Chacalzeira na área trazendo pra vocês nessa segundona mais um desafio diário Pra ajudar você a completar o seu desafio diário com muito mais facilidade Então fica ligado nesse vídeo do início ao fim, gente Tem muita dica bacana, muita localização top Pra te ajudar a fechar o seu desafio diário muito mais fácil e rápido Embolsando assim aquelas barrinhas de ouro que a gente tanto gosta Vou pedir pra você sentar o dedo no like Vai de voadora Roryuger nesse like pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal E convidar a todos vocês pra participar junto comigo aí, gente Da nossa live diária, todos os dias, logo após o almoço Eu tô por aí, venha tirar suas dúvidas comigo Venha conversar, venha trocar aquela ideia bacana aí Eu aguardo demais por vocês aqui no canal no YouTube E lá na Twitch também, gente Então vamos começar aqui com a localização da Madame Nazar Que hoje encontra-se em Grizzlies West aqui, gente Então precisou da Naná, gente É só vir aqui em Grizzlies West Bem na missão do Amish aí, quase que um pouquinho antes aí Nessa bolinha branca pra estar encontrando a Madame Nazar hoje Desafio diário de hoje Estilo de roupa alterada Aqui você vai ter que mudar a roupa do seu personagem, gente Então você pode estar indo em um guarda-roupa aí Pode ser na sua barraca lá no seu acampamento Num armazém geral No alfaiate Ou de cima do seu cavalo Caso você tenha no seu cavalo e no alforje do seu cavalo Mais de um traje aí, tá Então se tiver no cavalo Aciona aí o disco de armas Vai na aba aqui de trajes E muda aí o traje do seu personagem Pra fechar rapidão esse desafio E embolsar mais um Ourinho Maroto aí Fácil, fácil aí Pra sua conta, gente Tá aí, desafio concluído Ficou no pódio em um conflito eliminatório Aqui você vai ter que participar de uma série eliminatória, gente Ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar Porém, gente Eu acho que tá meio que bugado esse daqui Se você ficar em quinto ou sexto aí Fique até o final Até começar outra série eliminatória Até aparecer de novo essa tela aqui pra vocês Do lobby, tá Porque o que que tá acontecendo, cara Eu fiquei em sexto lugar aqui na primeira Acabei caindo na montanha Morri E fiquei esperando pra fazer o outro aí Pra tá completando o desafio Porém, quando eu caí no lobby de novo Gente, já apareceu o Ourinho ali Subindo ali Ou seja Só de participar ali Ele já contou pra mim Eu não sei se foi um bug pra mim Mas faça essa experiência Pode ser que pra vocês aí Também contem Caso você não fique em primeiro, segundo ou terceiro Quem não sabe entrar em uma série eliminatória Clica na setinha do controle aí Pra esquerda, gente Duas vezes pra cima aí Na flechinha do controle agora Clica aqui em início rápido Clicou em início rápido Você vai descer na quinta opção aqui Que é série eliminatória Entrou aqui, gente Ficou em primeiro, segundo, terceiro lugar Você já fecha com certeza esse desafio Se não ficar E espera aí até o final Até começar outra Que pode ser que pra vocês também aconteça Como aconteceu pra mim E você também fecha esse desafio aí Huckberry da Califórnia colhidas Aqui você vai ter que colher ou comer Cinco Huckberries da Califórnia, gente Então a Huckberry da Califórnia Você vai encontrar fácil aqui em Lagras Nesses cinco pontos que eu marquei aqui pra vocês Esses cinco pontos É a localização exata da Huckberry Vem pra Lagras aqui, gente Abre teu mapa Marca esses cinco pontos aí Que eu marquei pra vocês Dê um pause no vídeo Marca esses cinco pontos E aí é só você vir Nem cada pontinho desse daqui Comer ou colher em uma Huckberry Cada pontinho desse Você vai estar encontrando no mínimo Um pé aí de Huckberry da Califórnia Encontrou o pezinho, gente Que é essa árvore aqui É só você estar comendo ou colhendo aí Comeu e colheu os cinco Huckberries da Califórnia Você já fecha esse desafio E já garante Mais um ourinho maroto aí Pra sua conta Vamos comer aqui E aí, tá aí Desafio concluído com sucesso Mais um ourinho pra conta, gente Lobos abatidos Aqui você vai ter que matar três lobos, gente Tem algumas localizações no mapa aqui Que é respaldo, lobo Mas hoje, como tá pedindo pro desafio Eles dão uma nerfada Então vai depender muito aí Do jogo fazer aparecer pra você o lobo No exato momento que você tá passando Vai ter que ter um pouco de paciência aí Ou fazer depois aí no final Vou mostrar pra vocês Uma missão aí do caçador de recompensas Que é certeza que você faz Então aqui à esquerda de Anesburg, gente Bem na missão aqui do Amish Nessa estrada aqui Desse ponto aqui, gente Até esse outro ponto vermelho aqui embaixo É respaldo e lobo, tá? Então andando por aqui Se você vir por aqui Pode ser que respawne pra você O lobo nessa região aqui Nessa estrada de um ponto até o outro Outra localização que é respaldo e lobo Também, gente É acima de Valentine aqui, ó Você tem Valentine, certo? Aqui em cima em Cuberland Forest Aqui, ó Nessa estrada aqui Bem perto dessa curva aqui Também é respawne de lobo Costuma aparecer lobo aqui Quando a gente tá aparecendo Outra localização de lobo, gente Aqui em Strawberry Abaixo de Strawberry Nessa estrada aqui, gente Nessa região, na verdade Pode ser nessa estrada Como pode ser nessa estrada aqui também, tá? É respawne de lobo E acima aí, gente De Strombel E nessa estrada aqui Também é respawne de lobo Porém, como eu falei Quando perde aí o determinado animal A Rockstar dá uma nerfada aí Então pra quem tiver o Caçador de Recompensas aí, gente Vai ser fácil se puxar a missão do Homem-Lobo Então vai em qualquer mural aí No caso aí do jogo e do mapa aí Se você não tiver o Caçador de Recompensas Pede pra um amigo teu aí Tá puxando essa missão Te colocar no bando aí Pra você fazer Então puxa o Caçador de Recompensas Lendário aqui, ó O Homem-Lobo, gente Esse daqui Nessa missão tem muito lobo aí É certeza que você vai fechar Rapidão esse desafio Puxa esse cartaz aqui Segue a missão aí, gente Até o pontinho amarelo No pontinho amarelo Você vai encontrar muito lobo E aí é só tá matando aí Três lobos aí, tá? Matou três lobos Não precisa terminar a missão Se não quiser Pode tá saindo pro modo livre aí Pra tá fechando esse desafio E embolsando mais um urinho maroto É só matar três lobos Pra fechar rapidão esse desafio E embolsar aí Mais um urinho pra conta Matou três lobos Se quiser terminar a missão Termina Se não quiser Sai pro modo livre Que o urinho já vai tá na conta Participações em bando Aqui você vai ter que Entrar no bando aí, gente De um amigo aí Ou de uma pessoa estranha aí Na sessão Tanto faz Entrou num bando aí De um amigo Ou no bando aí De uma pessoa estranha Que esteja aberto aí Na sessão Você já fecha Esse desafio Pássaros em voo Abatidos Aqui você vai ter que matar Dez pássaros Que estejam voando Em qualquer lugar Do mapa aí, gente Então tá andando aí Pelo mapa E a cavalo Já fica prestando atenção No céu Apareceu pássaro Mata ali Matou dez Você já fecha Esse desafio Visitou uma loja Em Valentine Aqui você vai ter que ir Até Valentine, gente E ali em Valentine Vai ter que entrar Em qualquer loja Não precisa comprar nada É só passar pela porta Então você pode tá aqui Em Valentine, gente Entrando no Armeiro Aqui na loja do Armeiro Ou entrando aqui No consultório médico Ou ainda aqui No armazém geral Ou apenas aí Chegando próximo aí A barraca do açougueiro, gente Então eu já tô aqui Em Valentine E vou chegar bem pertinho Do açougueiro aqui, ó Não precisa nem descer Do cavalo, gente Então visitou qualquer loja Ou passou perto do açougueiro Você já fecha E esse desafio Já garante mais um Ourinho Maroto Desafio de ofício Alvos procurados Amarrados com um laço Reforçado Aqui você vai ter que ir Atrás de um procurado A gente laçar Amarrar e soltar ele Três vezes E com um laço reforçado Pra tá fechando Esse desafio E garantindo Mais um Ourinho Maroto Pra sua conta Procurados entregues E cartazes de Nova Ourinho Aqui você vai ter que pegar E entregar Dois procurados Da região de Nova Ourinho Quem não sabe Onde fica Nova Ourinho Eu vou mostrar aqui No mapa pra vocês Nova Ourinho Seria aqui Nessa região Bem abaixo do mapa No deserto, gente Então aqui, ó Você pode tá pegando O cartaz de procurado Aqui na delegacia De Tambluid Ou ainda Na estação de trem Aqui de Benedict Point Gente, tem também Cartaz aqui Opa, não tô conseguindo Selecionar aqui Deixa eu aproximar Aqui também tem cartaz Você pode tá pegando Procurado aqui Caso esteja perto Ou ainda Na delegacia De Armadilo Pegou e entregou Dois procurados Em qualquer um Desses três pontos aí Você já fecha Esse desafio E já garante Mais um Ourinho Maroto Pra sua conta Procurados saqueados Aqui você vai ter que Saquear três procurados Não importa se pega Cartaz com um, dois Ou mais procurados Saqueou três procurados Você já fecha Esse desafio E já garante Mais um Ourinho Maroto Carcaça de animais Doadas Em até dez minutos Aqui você vai ter que Doar vinte carcaças De qualquer animal Em até dez minutos Pro teu Creeps Eu sugiro que você Junte animais pequenos Como o sapo Como o passarinho O esquilo O corvo Pra doar tudo De uma vez só Esses vinte animais Pro Creeps Fechando assim Esse desafio E garantindo Mais um Ourinho Pra sua conta Dinheiro ganho Com o comércio Duzentas doletas Aqui você vai ter que Vender aí Uma carroça cheia Do seu acampamento Ou do acampamento Do seu amigo Vendeu aí Uma carroça cheia Você já fatura Esse duzentão E já embolsa Mais um Ourinho Maroto Ensopado do acampamento Consumidos Aqui você vai ter que ir Lá no seu acampamento Ou no acampamento De um amigo Que tem o caldeirão De sopa E consumir ali Três pratos De ensopado Três pratos De dobradinha Pra tá fechando Mais esse desafio Garrafas de bebidas Antigas encontradas E itens colecionáveis Encontrados com Detector de metal Aqui pode ser Ponta de flecha Pode ser moeda Pode ser fóssil Pode ser itens aleatórios Você pode tá comprando Esses mapas Com a Madame Nazar Abrindo um por um E indo atrás Esses itens Ou pode tá utilizando O site do Jean Que tá aqui embaixo Desse vídeo Gente na descrição Desse vídeo Pra tá encontrando Três bebidas ali Três moedas Duas moedas Duas pontas de flecha Ali Ou dois itens aleatórios Pra tá fechando Esses dois desafios Aqui rapidão E embolsando aí Mais um ourinho maroto Aí pra sua conta Mapas de colecionador Usados A melhor forma De fazer esse desafio Uma forma mais rápida É comprar aí Três mapas de colecionador Com a Madame Nazar Gente E abrir os três Na sequência Como é que você faz isso? Abre sua bolsa Vai em documentos Abre o primeiro mapa De colecionador Volta pra bolsa Abre o segundo Volta pra bolsa Abre o terceiro mapa De colecionador Aí gente Pra tá fechando Esse desafio E garantindo assim Mais um ourinho maroto Pra sua conta Tocou com uma banda Tocou com uma banda Por dois minutos Aqui você vai ter que ir Lá na sua cabana De Monshine Ou na cabana De um amigo E tocar qualquer Instrumento musical Junto com a banda Por dois minutos Tocou ali Qualquer instrumento musical Junto com a banda Por dois minutos Você já mata Esse desafio Vendeu Monshine No acampamento Do seu amigo E entregar Pelo menos Dezoito garrafas De Monshine Sem quebrar O comprador Pra tá fechando Esse desafio E garantindo Assim Mais um ourinho maroto Pra sua conta Amostras de animais De montanha E prado Coletadas Animais de montanha E prado São todos Esses animais Aqui Os mais fáceis De estar encontrando É o viado Cariacu E a gente Colocar Pra linha Emerald Station No lago Dos patos Então vai pra lá Tira três amostras De qualquer um Desses animais Aqui Que você Já fecha Esse desafio Já garante Mais um ourinho Maroto Aí Fácil Fácil Amostras de animais De pântano Coletados Animais de pântano São todos Esses animais Aqui Então vai lá Pra lagras Tira três amostras De qualquer um Desses animais Que você encontrar Por ali Em lagras Tirou três amostras De qualquer animal Desse daqui Você já fecha Esse desafio Aqui E já garante Mais um ourinho Maroto Pra sua conta Amostras de animais Rurais Coletados Animais rurais Gente São todos Esses animais Aqui Minha dica Vai pra Emerald Ranch Emerald Station Emerald Ranch Ali na fazendinha Tem todos Esses animais Aqui Com exceção Dos porcos Tirou Três amostras De qualquer um Desses animais Você já fecha Esse desafio Já garante Mais um ourinho Maroto Bom gente Os desafios diários De hoje Estão fáceis Mamão com açúcar Mesmo Mais fácil Que papinha De bebê Com essas dicas Fica muito Mais fácil Mesmo Quero agradecer De coração Pela presença De todos Por você ter assistido Esse vídeo Do início ao fim Pelo seu like Pelo seu comentário Pela sua participação Gente Muito 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 obrigado Mesmo de coração Se você é novo aqui no canal Seja muito bem vindo E convido a todos vocês A participar junto comigo Aí Das lives diárias Todos os dias Logo após o almoço Aí cola comigo aqui Que eu vou estar por aqui Gente Venha tirar sua dúvida Venha conversar comigo Venha se divertir Venha brincar comigo aí Beleza Mais uma vez Muito obrigado De coração A todos vocês Uma ótima semana Uma semana abençoada A todos vocês Qualquer dúvida Qualquer dica Deixe aqui embaixo Nos comentários Que eu faço questão De estar te respondendo Um forte abraço A todos Fica todo mundo com Deus E bora lá Jogar Red Dead Que o jogo Tá bom demais Tchau Tchau Tchau